E aí, galerinha, hoje, como vocês gostaram muito do meu outro vídeo, como abrir uma porta de tutorial que eu tô fazendo Então, né, tipo, eu não fiz o outro mês, vocês não viram aqui do outro vídeo, eu fiz agora, não fiz nem 5 meses que eu fiz aquele vídeo Tá passando o mesmo programa Então, tipo, então vamos fazer um tutorial E o que vai ser? Eu não sei! Mas, se você é um inscrito de verdade, é claro que você é de verdade, senão eu vivo uma mentira Mosca, mosca, mosca Porque parece que a cada vídeo que eu faço, eu pareço mais retardado Então, caso você não saiba Eu não tenho problemas mentais, eu só estou fazendo isso por graça Eu não sei porque estou olhando pra cá, sendo que eu deveria estar olhando para lá Então, vamos continuar Esse tutorial vai ser muito mais legal que o outro, porque Vai ser como tomar água Caso você não saiba tomar água, é muito simples, porque eu já vi umas pessoas bebendo água de um jeito muito estranho Como esse aqui, ó O cara pega um copo, primeiro passo, pega um copo, caneca ou qualquer recipiente Que eu posso colocar água Então, você coloca água nesse recipiente Podem, eu já vi pessoas bebendo água desse jeito Que é um tanto quanto estranho, né? Tipo, é sério? Eles bebem assim, ó Deixa eu te mostrar Ó, eles pegam de um jeito errado, totalmente anormal Bebem assim, ó Sim, Bex Então, vocês vão aprender a beber água certa Que é assim, ó Você não muda muita coisa Tipo, você faz a mesma coisa Só que, ah, assim Tipo, daí você pega a água e coloca em direção à boca, assim Entendeu? Daí, tipo, você Quando você bebe aqui A água desce pela sua garganta Daí você tem que fazer esse movimento várias vezes Daí, com o tempo, você pode pegar só com uma mão, entendeu? Tipo, com esse escovo já tem essa alça, assim Para as mais habilidosas Mas você pode pegar assim Se você for mais vida louca E? Então foi isso Se vocês acompanharam até aqui Deixa o like E... Tchau Tchau Tchau